Salve Maria! Hoje, no Santo do Dia, convido você a conhecer sobre a vida de Santo Acácio, celebrado no dia 9 de abril. Santo Acácio viveu no século V, sendo bispo e confessor de Amida, cidade localizada na margem esquerda do rio Tigre, na Mesopotâmia, na atual Turquia. Teodósio II era o imperador romano do Oriente, em Constantinopla, que o enviou em 419 como embaixador no Assuristão, pertencente ao reino persa, para convocar um concílio junto às igrejas desta região, que haviam abraçado a heresia nestoriana, que nega a divindade de Jesus. Estando Acácio na Persia, em 422, começa a guerra entre Teodósio e os persas. O exército romano fez sete mil prisioneiros em algumas províncias para além do rio Tigre, que ficaram em situação miserável e deixados para morrer de fome. Acácio, sabendo disso, vendeu cálices, patenas e todos os objetos de ouro que pôde reunir, desejando obter dinheiro suficiente para dar de comer aos prisioneiros persas e pagar o preço do seu resgate. Esse gesto de grande caridade converteu muitos dos cativos ao cristianismo, que após o batismo voltaram à Pérsia. O rei persa, então, parou a perseguição aos cristãos e em 422, Acácio, em nova missão diplomática, conseguiu a paz. Faleceu por volta do ano de 425, após contribuir para a superação de um cisma e para a unidade das igrejas na Pérsia. E o dia 9 de abril foi dedicado à sua celebração. Santo Acácio, rogai por nós. Oremos. Senhor Deus, que desejais para nós muito mais do que o pão material e a falsa liberdade do mundo, dai-nos a graça de, pela intercessão de Santo Acácio, praticarmos a verdadeira caridade, levando ao próximo o amor pela Eucaristia e pela luta contra o pecado, de modo a obtermos a paz nesta vida e a volta definitiva para nossa pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que por intercessão de Santo Acácio, o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.